Música 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 Eu não sou a imagem, eu não quero ser reflexo Pessoa real, esse mundo é melexo Em mim, você não quer refletir Tá bom, então do foco eu vou te esplenir Entendeu? Que eu chego sem gracinha Eu vou te espirir, te quebrando a coluna da espinha Mas você já conseguiu entender A pessoa, porque eu não quero ser ela Ela quer me bater Mano, eu sou babacudo, entende? Não existe só sua pessoa no mundo Eu sei que não só existe a mim Eu não sou a única do mundo Eu não sou a única do mundo Mas você entendeu? E meu ver tá de verdade Eu sozinho represento toda uma comunidade Toda coisa que eu sei que se representa Só que quando você rima, você se lamenta Eu garanto, você não entenda Vai tomar no cu, já Eu tô com o clube, eu não quero Nós já ganhou a edição Barulho pra batalha Não, vocês podem me enganar Barulho pra batalha Isso foi o que eu vou te falar Então atenção é dobrada Sabe quem começou tá do seu lado É isso Aê família Não, a gente que começou Barulhos e barulhos Pará Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Eu acho da hora eu me mato a gente do meu jeito Porque eu consigo ganhar com todo respeito História triste não se rejuga na pessoa Eu sou muito ferido, eu tenho uma vida boa Eu tenho minha vida, eu consigo levantar Eu olho no espelho, eu acordo sendo pra trampar Tenho minha moto e vou atrás do meu dinheiro Quer chorar? Chora pra quem tem ouvido o dia inteiro Eu tenho ouvido, tenho fala e também tenho inimigo guardado no porta-mala Você entendeu que a minha vida nem vão Eu tô dentro todo e gritando todo dia no vagão Mas não é pra fazer as pessoas chorar Elas vão rir quando tá conseguindo entrar Nem preciso de mais uma, meu amigo, eu já ganhei esse absurdo Ah, tão importante é que vai perder o jogo Essa ilusão de hate que traz um papel de bobo Você achou que tinha ganhado, mas não vale uma paranga O jogo acaba três e eu tinha uma na manga Você tinha uma na manga, só que você tá roubando Porque eu entendi, amigo, eu tô interpretando Você sabe que esse é o combate Ele vai ganhar, não, fake news up Fake news up, ó que vacilão Ela ia ganhar, mas caiu no gemidão Sabe qual que é? Esse é seu fim, o seu é gemidão O meu é Cristo pra mim Mas quem foi que ganhou? A ti nessa batalha, você se complicou Você tá falando até de gemidão Vai ser seu choro de gemido porque a gente vai ser campeão Mas eu já falei que eu não tava nem me engano Você falou que tinha ganhado e não vai seguir me desencachando Olha só, tem o seu papel de bobo O tabuleiro é meu, acho que virou o jogo Você é o dono do tabuleiro Ele não é nosso, você não é maloqueiro Eu entendi, então chego nesse cargo Já que você é dono do tabuleiro Guarda olho na história, com os dados Fechou, beijo e beijando uma sala de palmas Palminhas, 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 palminhas Já começou a taçando, acho que ele foi o espelho e passou muito barulho Computado, diferentemente Barulho de pará Vicky Vicky 3, 2, 1 É isso, terceiro 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 Eu falei igual meu parceiro Tio Pai Quem morre é só os MC, mano Você tem que ficar com nós até Eu vou tomar mais uma batalha Que bada pra nós ir embora Pra nós ir lá já mais tarde Só mais uma batalha Aê família, tá, eu tô fio, tá Eu conto com vocês, mano E corre, se gosta pra cá Tá mó fio, tá mó a melhor coisa que tem Comei, terceiro O biquíni vai começar A J também é esconder Já levanta as duas mãos lá em cima Vem girar como eu posso, deixa Ó, tô vendo, tô vendo o que que tá com o meu parceiro Como ele tá falando Tô, ô, ô Pa todo espicio, né Pa todo espicio com a galera Sorr a deficiência gritando fora LESBY LESBY BOA Epicio pra todo espicio com a galera Galera enfer강 O porra FESBY É igreja Lo o o o O Mata RELICARASHI Mata rolo carralho Matar rolo carralho Bum 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 RAH E aí ó 1 pard ... ... Eu lembro que ele falou que não tem tempo pra perder Eu também não, porque eu quero vencer Então cê sabe que eu rimo desde o PPM Cê falou de tabuleiro, eu não quero rap game Entendeu? E eu quero rap de verdade Eu quero rap que é sempre minha mensagem Cê tinha até falado de racional Só que na batalha cê se sabota é o próprio sabotage Eu sou sabotage, eu sou referência Então você não venha pensar minha paciência Eu sou dono no tabuleiro, despico e já Mas nesse tabuleiro eu nasci como um pião Eu fui de passo, passo, atravessando o tabuleiro Eu tive que tramar no sol e enxugo o dia inteiro Atravesei o tabuleiro, sei como é que é E cheguei do outro lado, eu sou a festa que eu quiser Realmente que é a festa que quiser Eu também, mas eu chego na minha fé Todo dia sabe que a gente se dispõe Rainha preta, mas eu curto e joga depois Só que eu vim aqui de Itagera Eu acho que cê não entendeu, então já era Porque o seu corpo vai brilhando em ele Cê perdeu pro cavalo Chore e faz um L Então chore e faz um L Não, não, sabe que é a minha irmã se pretende Então arrima a vida Eu não sou cavalo, cê é alegre Eu sou tartaruga ninja Ela é tartaruga ninja? Tem seu voto E eu lembro a tartaruga no bueiro só tem voto Ela não é tartaruga Olha só que gita Queria ser a tartaruga ninja Morreu quanto gita Nunca, aqui no combate Mas esse cara que vai chamar chocolate É que eu faço improvisação Você não me conhece do bueiro Eu vim sem revelação Eu tenho sem revelação Eu só grito, eu me levanto a mão Você é a tartaruga ninja Entende a parte de dois Vai o braço, vai a perna E a cabeça vai depois Barulho pra batalha A mão pode melhorar a família Barulho pra batalha E o senhor Zona Leste Não recuso imitações Jamais Vem cá, vai a remotação Da ordem de quem começou, meu parceiro Na ordem de quem começou Barulhos e barulhos Para Vigui De um vez mais Quintiasmas do AJ Passar muito barulho Tá igual, tá parecido Jurados no 3 2 1 É isso AJ é o grande Mais muito barulho Muito barulho Para Vigui E aí